Boa noite, meus amigos e minhas amigas de IRC. Estou aqui com a secretária Dulce Barreto e conforme tem sido até aqui, com muita transparência, nós queremos informar que temos em IRC um caso que testou positivo para coronavírus. Sendo que o exame realizado foi o teste rápido fornecido pelo Ministério da Saúde através da CESAB. Por conta dessa situação, até amanhã, pela manhã, estaremos atualizando e editando um novo decreto com novas restrições. Queremos informar a população que a família desse paciente já está em isolamento, está sendo monitorada pela Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde. E todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente e também estão sendo rastreadas para que sejam monitoradas da mesma maneira. Agradeço a todos pela confiança. Vamos precisar de cada um de vocês. Juntos, venceremos esta batalha.